O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das loucas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio, é noite Sozinho, minhas mãos tão comichando pra ligar Vira o que dizer ou quarto pra falar Oh, 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 oh Você que sabe, amor Se alguém fica junto ou não temos O nosso que te espero, te espero Oh, 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 oh Você que sabe, amor A sua relação tem tudo pra dar certo